Isso é que os puns revelam sobre sua saúde. Não ignore, é seu intestino te alertando. Oi, meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Inesperadas ou não, as flatulências podem ter muito a dizer sobre nossa saúde. Conhecidas como puns ou peidos, nada mais são do que uma manifestação precisa da situação atual de seu organismo. No vídeo de hoje, você vai ver que as flatulências são normais e necessárias, e que embora sejam de extrema inconveniência para determinadas pessoas, podem demonstrar com clareza se o nosso corpo está doente ou em normalidade. Antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Em termos práticos, os gases podem ser oriundos de uma ingestão inadequada de ar nos processos intestinais, assim como resultado de ação de bactérias. Apesar de muitas vezes serem motivos de risos e piadas, as flatulências são meras reações de processos internos do nosso organismo, e acontece com todo mundo. As características das flatulências revelam o que acontecem dentro de nosso corpo, por isso, pode ser importante prestar atenção, ao menos para um acompanhamento do quadro interno da saúde. As flatulências são normais e, inevitavelmente, acontecem. Uma pessoa adulta em condições normais de saúde soltará cerca de 20 puns por dia, mas, independentemente da situação, quando tratamos de flatulências, tratamos de odores. Para saber o que o pun revela sobre a sua saúde, você deve prestar atenção ao seu cheiro. O odor forte e definido é sinal claro de presença de sulfureto de hidrogênio, gás que surge da decomposição de alimentos com enxofre, e por mais estranho que pareça, isso é um bom sinal. Inúmeros alimentos saudáveis são repletos de enxofre, tais como feijão, couve-flor, brócolis. Agora, alguns sinais de alerta que você deve prestar atenção. Como nem tudo são flores, quando tratamos de flatulências, há alguns detalhes que podemos observar. Vamos a alguns exemplos. Pode ser um sinal de intolerância à lactose quando se nota a presença repentina de gases ou flatulências após a ingestão de produtos lácteos, como leite, queijo, iogurte, requeijão. Além disso, em outras situações, pode significar variadas doenças, como, por exemplo, as celíacas, que é intolerância ao glúten, mas presentes nas farinhas de trigo ou síndrome do intestino irritável. Por isso, é importante notar quando e com que frequência ocorrem os gases. Nesse caso, observe bem o que foi ingerido antes. Se não há cheiro ou o odor é mínimo, então não há preocupação. É comum que as flatulências sejam compostas de cerca de 99% de ar e apenas 1% de sulforeto de hidrogênio. Mesmo que a quantidade padrão seja em torno de 20 flatulências por dia, pode variar drasticamente e ainda significar um organismo saudável, tá? No entanto, caso haja dores e inchaços quando surgem os gases, então pode ser necessário procurar por orientação de um profissional. O mesmo vale para quando o odor é muito forte e desagradável e persiste por mais de dois dias. É preciso que você tenha atenção em ambos os casos, pois podem representar infecções ou outras doenças. Além disso, embora haja desconforto social, as flatulências podem fazer bem para a saúde. Segundo estudos, o sulfeto de hidrogênio presente no PUM é capaz de prevenir a demência, além de melhorar as condições de vida a longo prazo e evitar determinados tipos de câncer. Nesse caso, acredite ou não, quanto mais forte o odor, melhor. Como amenizar o odor das flatulências? Não é possível eliminar o odor das flatulências, pois, como vimos, são meros sinais das reações internas do nosso organismo. No entanto, é possível fazer com que o cheiro dessas flatulências seja muito mais ameno. Para tal, devemos dar a devida atenção à nossa alimentação e evitar a todo custo alimentos industrializados, enlatados, comida congelada, temperos prontos, refrigerante, etc. E optar pelo consumo de vegetais, frutas e outros alimentos naturais. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.